E agora a jornada começa que eu vou ter que deixar eles lá no aeroporto depois Aí eu vou voltar pra cá sozinho pegar o restante das malas e voltar para o aeroporto de novo Mas tá bom, tá valendo Olha só a concentração do Luca Nem pisca Você viu que bacana? Aquele senhor ali, ele falou que faz 17 anos que ele faz isso Ele para o pessoal no aeroporto e dá essa balinha aqui, ó, para as crianças Ele é licenciado pela cidade, pensou que legal? Muito bacana, né? O difícil é fazer isso aqui quando a gente tá sozinho, né? Olha só a mudança Ei, você tá muito bonita, hein? O Mary também, ó Família do século XXI Olha só Pessoal, o papai do Mary Que gostoso, hein, Mary? Uau, esse é do papai E o da mamãe, olha só, real dele Lucca, cadê o bae? Hum? Onde está o Mary? Onde está o Mary? Você tá pronto pra ir pra voar? Você quer voar? Você quer voar no avião? Cadê o 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 avião? Tchau, Luka! Estou de volta em Orlando Marigosa do Texas E daí minha tia vai pegar a gente do aeroporto E agora a gente só está esperando para ele chamar o número da gente A mãe falou que o voo para Dallas foi muito louco com os meninos e não sei o que Eu não ouvi um pio dos dois Primeiro que você estava de earphones Você estava de earphones Então não conta, você não ouviu, mas não Eles foram um monte de mensagem na televisão Só porque o pai estava lá A presença do Derry Você se comportou muito, né? Gostei, e o Luca? Você se comportou muito? Você se comportou muito Certinho, durante um mês Sem tortar o Fezinha e ganhar um Build-A-Bear Não é verdade, não é verdade Só uma vez não é verdade É uma vez que você disse Maddy, a vida não é verdade, cara Acontece com isso Você não é verdade Está sendo verdade, né? Fala sim, Maddy Fala não Fala sim, Maddy Fala não É um trem de ferro É um trem de ferro Terra Terra A gente vai ficar aqui do lado, ok? Pronto Chu 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 train, Luca Chu chu train Aí é lugar de mala, Luca Você não é uma malinha Vem pra cá, vem Pega, pega Pega, pega Opa Levanta a calça, Luca Levanta a calça Chegamos em Orlando E claro que a primeira parada tem que ser O Asteca, né? Tem como não Não tem comida em casa ainda Não deu tempo de passar no mercado E a gente tá com foco Então já viu, né? Mas foi muito legal Porque uma das... O marido, na verdade Da amiga da Dani Não pôde ir no aeroporto Ela fez questão de ir no aeroporto Pegar a gente Mas ela não podia Porque ela tava na faculdade E ela mandou o esposo dela lá Ou pediu pro esposo dela Ninguém manda Ele tem uma empresa de transporte aqui em Orlando Então foi bem legal E obviamente a gente quer deixar Fazer a propaganda deles aqui Então se você estiver precisando de transporte assim em Orlando Tratamento VIP Carro muito legal É uma Suburban, eu acho Preto assim, aquele... Que nem o Uber Black, sabe? A gente vale muito a pena Então claro que a gente vai deixar aqui o contato deles, tá? Precisando aqui Entra em contato Então... Tem o chips Tem o salsa E o salsa Ela tá muito ardido Dizem que não tem nada como a casa da gente, né? Então depois de 5 semanas Tô de volta aqui em casa Muito bom Minha família acabou de sair daqui também Já fazia um tempinho que eu não via eles E tô cansado pra Dedéu Então vou ficar por aqui hoje E a gente se fala amanhã Um abraço Tudo de bom pra vocês